Manoel, como você vê essa iniciativa desse workshop feito pelo CONAP? A gente tem 200 anos na atividade de praticagem, tem normas muito interessantes e a maneira como eles levam o sistema de praticagem me parece para mim que é um tema que podemos tomar como referentes para poder aprender e melhorar o nosso sistema no Perú.